De 1890 até hoje, Sergipe produziu sete Constituições. A atual foi promulgada em 5 de outubro de 1989, portanto completa 30 anos no próximo sábado. Laonte Gama foi um dos 24 deputados estaduais que escreveram a Constituição Estadual. E ele está aqui com a gente, dando essa honra, para falar de um momento tão importante para o Estado de Sergipe. Eu queria que o senhor, primeiro, falasse da sua emoção, do seu sentimento em relação a esse momento que foi participar do texto dessa Constituição. É uma honra muito grande. Eu fui e continuo a ser. Fazer parte daquele grupo dos 24, eu fui subrelator da Constituição. Que iam escrever, o tempo era curto, escrever a maior lei do Estado, a Constituição. E um nível de trabalho que pela primeira vez se esqueceu que existia situação e oposição. Todos deram as mãos, todos indistintamente. Porque ia se escrever a maior lei do Estado, a lei que vai reger o destino do Estado. Se deram as mãos e comungaram para que o mesmo verbo, que o que fosse melhor para o Estado, nós tínhamos que fazer. E foi bem feito, né? E foi feito. Você tem que ter criado um dos textos mais modernos do país. Como é que foi todo o trabalho para resumir, diante de tantas, eu imagino, tantas emendas, tantas propostas, todo mundo querendo dar um pouquinho, um molho na salada. Como é que foi resumir tudo isso? Tem que ter um bom relacionamento, além do nível de entendimento dos deputados, na rua, nas secretarias, nos colegas de profissão. Eu fui buscar, eu fui engenheiro agrônomo, aposentado há muitos anos já. Professor, é um dos artigos que era pequena carga anual de aulas para o ensino, dias efetivos, que se aumentou. Alguns agradou, outros, puxa, trabalhar mais não, mas em favor da educação, qualquer trabalho vale. Então, o trabalho de ser constituinte ia também às comunidades, a gente ouvia as pessoas. O senhor, como subrelator, fazia isso também? Fazia. Fazia e consultava. Fui algumas vezes à secretaria da agricultura, conversar com os meus colegas. Existem alguns artigos que eu levei para a extensão rural, que era a educação informal para o homem do campo. Ouvi dos colegas o que é que pode ser feito mais, o que é que não conflita. E foi um período muito bom, um período, que eu diria, histórico. Hoje, na minha faixa etária, eu cheguei aos 80, mas feliz, porque contribuí para a história do meu estado. Fazendo. Deve ser um orgulho muito grande, né? Tenha certeza disso. Porque quem... O trabalho era muito. Porque à tarde nós tínhamos o plenário, as manhãs dedicadas às reuniões. Eram trabalhos paralelos, ou seja, a Assembleia fazendo os trâmites normais dos projetos. E um outro trabalho feito só para a Constituição. A Comissão de Constituição trabalhava pela manhã, de nove à meia-dia, às vezes entrando noite e adentro. Mas ninguém queria faltar nisso, porque todo mundo queria participar, né? Era um compromisso, era um compromisso. Porque foram companheiros, deputados que tinham participação ativa. O relator, o próprio Nicodemos Falcão, a liderança do governo, que era Machado, meu particular amigo, eu oposição, mas o relacionamento nosso era em benefício do estado. Meu colega Elisiário Sobral, companheiro também. Então, era uma coisa que dignificava e nos tornava orgulhosos de fazer parte disso, porque nós íamos fazer parte da história. Havia também duas mesas diretoras, uma para, no caso, uma mesa diretora do próprio dia a dia, né? E havia também uma mesa diretora para aquela Assembleia Constituinte, é isso? Exatamente. Foi facultado pela presidência do poder, que era Guido Azevedo, que nos deu possibilidade de fazer uma contratação pro tempore, somente para aquela missão, de contratar um advogado para nos auxiliar e dirimir dúvidas. Então, tivemos também o apoio da presidência. O sentimento de solidariedade de todos, os constituintes e, principalmente, da Comissão de Constituição. O senhor falou aí que todos se deram as mãos, não havia essa coisa de oposição, mas havia, por exemplo, muitos debates, muitas discussões em relação aos temas? Debates e discussões mais construtivas. Nunca se radicalizou. E como foi o papel da oposição nesse caso? De somar, de somar, o papel da oposição de somar, de se dar as mãos, porque a missão que o eleitorado nos deu, nós tínhamos que responder a eles, que trabalhamos para escrever a maior lei do Estado de Sergipe. Até hoje está aí, com quase pouquíssimos artigos que foram acrescidos, pouquíssimas mudanças. É uma Constituição ainda moderna. Significa que foi bem feita, né? Vocês receberam também muitas sugestões da própria sociedade, das pessoas, entidades, representações. Também houve essa participação? Se ouvia. Se ouvia. Nicodemos, como relator, foi muitas vezes o vice-sindicato dos professores. Foi ver outras, participamos de reunião. Tivemos também entrevistas com grupos que vieram nos visitar. Podiam apresentar sugestões, no caso. Para apresentar sugestões. De diversos sindicatos e de diversas pessoas. Eu diria que foi um período inesquecível. É verdade que vocês, primeiro, antes de fazer esse texto, vocês tiveram que fazer primeiro um regimento interno da Assembleia, da Assembleia Constituinte, para isso? Fizemos um... Porque tem o regimento da Assembleia. E foi feito um documento, um regimento, para os constituintes e a Comissão de Constituição. Isso foi feito em que prazo, mais ou menos, vocês conseguiram fazer? Tem ideia? Eu diria que... Porque se trabalhou. Se trabalhou e muito. Havia um prazo para elaborar tudo. E o prazo foi curto que a gente tinha que encerrar. 89, com Constituição pronta, de ser tudo que a gente aprontava para ser levado ao plenário. Então, o sacrifício para o trabalho dos deputados constituintes e da Comissão, é por isso que eu disse. Tínhamos reuniões praticamente todas as manhãs. O plenário era tarde, às vezes, noite adentro. Então, foi encurtido entre os companheiros da Constituição, da Comissão, da responsabilidade. E que o tempo urgia pressa. E hoje, como é que o senhor vê? A execução de tudo isso que foi elaborado, se isso está sendo colocado realmente em prática, se todos estão realmente seguindo a cartilha que vocês fizeram. Como é que o senhor analisa hoje a situação de Sergipe? Eu vejo ainda, eu não quero explicitar que diz, ainda tem artigos, mas tem muita coisa que precisa ser regulamentada e ser atualizada. Principalmente, principalmente, para a área, principalmente, que eu sempre defendi, a área da educação. E se precisa ser, hoje, os atuais deputados já poderiam começar a pensar, alguma coisa para ser introduzida na Constituição, que levaria, por exemplo, uma das benesses, que seria a implantação da educação em tempo integral. Olha isso, o senhor está já fazendo uma sugestão aí, quem sabe. Eu faço essa sugestão porque, eu vejo, hoje acabou. O tempo que a mulher era de prendas do lar e lá ficava. Hoje, a mulher trabalha e o marido também. E os filhos têm que ficar na escola em tempo integral. Ele não leva para casa mais o dever. Ele sai da escola com tudo pronto. E o nível que ele tem, como a gente vê. Ainda a escola pública está precisando, devendo muito à comunidade brasileira. Muito bem. Olha, a gente só pode lhe dar os parabéns para a sua contribuição. Porque o senhor teve aí uma participação muito importante nessa Carta Magna, que rege o Estado. Então, nós deixamos aqui nossa homenagem para o senhor, através do senhor, para todos os que participaram. Logicamente que vão acontecer muitas outras homenagens. Já começou ontem, com a exposição. Tem muitos eventos aí para lembrar esse momento tão importante. E o senhor, certamente, vai participar. Já recebi dois convites, recebi dois, tem um evento também, parece-me que no dia 21 deste mês, no dia 7. E dizer que eu sou um homem que me sinto imensamente feliz. Eu cumpri com a minha obrigação. O que o eleitor me deu, a procuração dele, que foi o voto. Muito bem. Muito obrigada e parabéns. Obrigada por atender ao nosso convite e estar aqui com a gente conversando.